Olá pessoal, existe um jeito bem prático que eu aprendi de serenar carne e hoje vou ensinar pra você. A maioria dos processos são feitos para repousar ao ar livre ou como o nome sugere, ao relento sobre o sereno. Eu particularmente não gosto, pelo risco de contato com os mosquitos e outros micróbios. Então eu sereno peças de carne na geladeira e te garanto que é tão eficiente quanto do jeito tradicional. Nessa receita eu vou usar uma peça de lagarto. No açougue eu pedi para que abrisse do formato com um pedaço mais fino. Você deve abrir a carne e aplicar uma colher de chá de sal de cada lado, espalhando bem. Aí você vai espalhando bem na carne. Enrole o lagarto e embrulhe no papel alumínio. Sempre deixe a parte espelhada para dentro. A parte mais fosca fica para fora, pois o sabor da carne concentra mais facilmente. Coloque na geladeira e deixe descansar por 3 dias. Durante esse período, a cada dia, vire a peça. Vá repetindo o processo durante os dias. Ao final do processo, a carne vai ficar com essa coloração mais escura. Música 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 Legenda Adriana Zanotto